Contagem regressiva para o tradicional encontro da mulher de Parauapebas. Colônio encontrado morto dentro de uma rede na zona rural do município. Em Marabá, 14 detentos fugiram do crama, 5 já foram recapturados. De acordo com pesquisa do Diese, a farinha vem apresentando queda no preço. Hoje é terça-feira, 6 de março. O Barra Pesada já começou. Olá, seja bem-vindo. Muito boa tarde para você. Boa tarde, Kelvin. Boa tarde, Daiane. Boa tarde para você. Obrigado pelo seu carinho. Você já pode participar com a gente do Barra Pesada, o nosso WhatsApp à sua inteira disposição. É o 992-8224-65. Você pode participar com a gente também no Facebook através da página oficial do Barra Pesada e a fanpage. Todos os dias o que é exibido aqui, as reportagens são publicadas lá. E assim você pode rever, compartilhar, comente também, fique à vontade. É isso aí. Lembrando que você que participou ontem via WhatsApp do Barra Pesada, continua participando hoje aí para ingressos do projeto Adora Carajás 2018. Adora Carajás 2018. Serão dois dias, duas noites aí, né, de louvor. Som e louvor e também Gabriela Rocha. Hoje nós temos um ingresso do Som e louvor e também da Gabriela Rocha. Está aqui, portanto, então, os ingressos da Aine para quem participar com a gente. No final do Barra Pesada, teremos sorteio. Então, mande a sua mensagem pedindo o seu alô, falando o que você quiser, que automaticamente, é claro, você já vai estar concorrendo aí a esse par de ingressos. Seja bem-vindo mais uma vez. É isso aí. Até uma hora da tarde, informações de Parauapebas, região, você confere aqui no nosso Barra Pesada. É, e nós já vamos começar esta edição do Barra Pesada falando sobre as expectativas para o 28º Encontro da Mulher de Parauapebas. Pois é, o evento que já se tornou tradição aqui na cidade, em comemoração ao Dia Nacional da Mulher, e conta com uma vasta programação ao longo aqui do mês de março. A gente vai mostrar agora como é que está essa expectativa, então, na primeira reportagem do seu Barra Pesada. No próximo dia 8, quinta-feira, será aberta oficialmente as programações do 28º Encontro da Mulher de Parauapebas. O evento é realizado pela Secretaria da Mulher, com total apoio da Prefeitura Municipal. Na tarde de ontem, aconteceu uma reunião entre a CEMU e líderes de equipes. E este ano ele tem como tema Mulheres de Todos os Cantos, onde é uma proposta que vem sendo trabalhada há alguns anos, para envolver mais ainda, no Encontro da Mulher, a Mulher do Campo. E este ano são seis sub-temas ligados a essa temática da luta das mulheres do campo, das mulheres das florestas, das águas, dos quilombos, dos assentamentos, e também, não poderia ficar de fora, a Mulher da Cidade. As Mulheres da Cidade participarão da famosa gincana entre as equipes das cores vermelha, rosa, lilás, verde, branca e azul. A preparação está bem corrida, as tarefas estão um pouco... não é questão que está difícil, é porque nos dias atuais não está fácil, né? Então a gente está dando o melhor de si para poder fazer um serviço bonito, né? Então é uma honra para mim estar representando a Palmares e estamos aí na luta, colocar para ganhar em primeiro lugar. Cada grupo ficou com um tema, o rosa com mulheres rurais. Já a equipe verde representará as mulheres da cidade. É o nosso primeiro ano, mas graças a Deus a gente está com a equipe bem bacana, estamos esforçando bastante, uma correria só, mas com fé em Deus nós vamos ganhar. Estamos trabalhando, né, para vencermos, que o nosso maior objetivo não é ganhar, e sim estar participando, envolvendo a mulherada para participar também com a gente dessa linda festa. Será uma vasta programação ao longo do mês de março. Entre as atividades estão passeio ciclístico das mulheres, ação cidadania dia do bem, apresentação cultural, entre outros. As equipes já estão se mobilizando para fazer bonito na competição. A gente está fazendo um trabalho centrado sobre esse encontro, é uma das atividades que a equipe como um todo se engaja muito, né, porque falando de mulher, né, então assim, a gente faz o possível para que seja uma festa bonita e que a equipe venha com a força de sempre, né. Porque esse é um ano totalmente diferente, porque é uma programação voltada para as mulheres de Parauapebas. E desde já eu convido todas as mulheres de Parauapebas, vão participar do encontro, escolha a sua equipe que você mais se identifica e vamos lá para que a gente faça uma festa maravilhosa. Uma das ações das equipes é arrecadar alimentos que serão doados para as famílias que ficaram desabrigadas pela enchente em Parauapebas. Tarefa que, além de somar pontos, irá ajudar muitas pessoas nessa Semana da Mulher. Que legal, né, a programação que já começou, então, para a comemoração aí do mês da mulher, março agora, todo mundo que está em casa sabe que todos os anos acontece a programação e aí essa competição. E o bom de tudo isso, Daine, é que o que vai ser arrecadado será doado para as famílias que perderam muitas coisas nas enchentes aqui de Parauapebas. É verdade. E esse ano o Encontro da Mulher terá essa finalidade. Que bom, né? Junta aí o útil ao agradável, uma vez que muitas mulheres, a grande parte das mulheres de Parauapebas fazem parte dessa festa. Afinal de contas, o evento é voltado especialmente para nós, mulheres. E todo mundo da RBA TV, nossas equipes vão estar acompanhando essa vasta programação que acontece ao longo do mês de março. E olha, uma festança com certeza. E vocês merecem realmente, não só esse mês, mas todos os meses do ano, realmente, mulher ter que ser tratado com carinho. E que bom que essa programação está acontecendo mais um ano aqui no município. É verdade. A gente vai seguir o nosso Barra Pesado, fazendo uma reportagem muito legal também agora. Um cantor e compositor gospel aqui da cidade, o nome dele é Marlon Rosa, e lançou um concurso musical onde tem o tema Para Onde Eu Irei. O objetivo dele é continuar esse projeto, incentivar e promover a música aqui de Parauapebas e região. Interessante. E você confere então na reportagem agora. Para você que é cantor ou cantora de Parauapebas e região e sonha em entrar em um estúdio e gravar uma música, não pode perder essa grande e única oportunidade. É o concurso musical Para Onde Irei. O idealizador é o cantor e compositor gospel Marlon Rosa. Surgiu por entender o quanto é difícil você lançar o seu primeiro projeto, você lançar a sua primeira música gravada. E muitas vezes você gasta muito dinheiro para isso e acaba caindo em mãos de pessoas que, às vezes, não entendem o teu sonho, não entendem o teu projeto e aí, às vezes, não dá certo. E aí, por entender essa dificuldade de gravar, você ter a música gravada, a gente teve a ideia de lançar esse concurso para dar oportunidade para pessoas que sonham em ter a sua música gravada. É simples e prático. Basta somente gravar um vídeo cantando e publicar no canal do YouTube. Vale ressaltar que a pessoa deve gravar o vídeo cantando a música denominada Para Onde Irei, canção do CD do cantor e organizador do projeto. Você grava o seu vídeo, lança o seu vídeo no YouTube, do YouTube você pega o link, lança, publica esse link no Facebook, marcando o Marlon Rosa e o Pebinho de Açúcar e aí você já começa a contar. A contagem das visualizações no YouTube é que vai somar para que você seja o ganhador. O vídeo mais visualizado será o grande vencedor e terá a gravação de uma música em um estúdio profissional. Você que for mais visto gravando a minha música, que é Para Onde Eu Irei, não pode ser outra música, tem que ser Para Onde Eu Irei, que é a música minha. Você gravando essa música e fazendo um vídeo dela, lançando no YouTube e a sua música sendo a mais vista, você acaba ganhando a gravação de uma música sua. O concurso musical tem a parceria do portal Pebinha de Açúcar. O Bariloche e a equipe, eles sempre ajudam nas coberturas que eles fazem dos shows, que mesmo antes da gente se conhecer, eles sempre ajudavam, davam força na divulgação dos shows que a gente fazia. E ter esse apoio para quem está começando, você que é independente, ter esse apoio de pessoas que já fazem parte do meio cultural e entendem isso, ter a ajuda dessas pessoas é muito importante. Nós conhecemos Para Opebra e sabemos que existe uma grande quantidade de pessoas que se destacam nessa questão de música, não só na categoria gospel, mas também na categoria secular. E com certeza a gente embarcou nesse projeto e a gente espera que seja sucesso, que essa pessoa possa ser revelada e possa seguir também os mesmos caminhos que o Marlon vem seguindo, nessa carreira gospel que ele vem seguindo, e com certeza tocando corações e levando a palavra de Deus através da música. Portanto, faça a sua inscrição gratuitamente e aproveite a oportunidade. Eu convido você a participar, gravar o seu vídeo, lançar lá no YouTube, e lançar no Facebook, marca Marlon Rosa e Pebinha de Açúcar. E aí você pode ganhar o seu novo talento revelado na nossa cidade, na nossa região, e quem sabe atingir maiores pilares aí. Legal, né? O cara já tem aí a música dele, é um cantor muito conhecido, e agora está dando oportunidade, Dani, para outras pessoas que também sonham em gravar uma música profissional, ele vai estar ajudando. Pois é, e o bom de tudo isso é que a gente observa que a categoria é unida, são os artistas que são unidos, um querendo ajudar o outro, para incentivar e valorizar a música, a cultura local, e isso é muito bom, gratificante, e a gente parabeniza o cantor Marlon pela iniciativa. Pois é, e você pode procurar na rede social o cantor, para você obter como faz a sua inscrição, como gravar o seu vídeo, onde você vai postar, para você participar do concurso, como ele disse, o melhor, o mais acessado lá, vai ganhar aí uma música gravada no estúdio profissional. Sim, participe você também, não fique de fora. E olha, não fique de fora também das promoções que você vai encontrar lá na Mega Calçados. Inaugurado há poucos meses aqui em Paraguapebas, e como eu gosto de falar, já chegou aí para fazer a diferença neste segmento. Calçados, confecções, malas, bolsas, tudo isso e muito mais você vai encontrar com preço baixo, e além de já ser barato, você ainda vai ter descontos nas suas compras. Veja só o recado da Mega Calçados. As maiores ofertas com os menores preços estão na Mega Calçados. E na Semana da Mulher, você pode tudo. As melhores marcas, Moleca, Lisano, Randal, com preços para deixar elas loucas. Veja só, sandálias rasteirinha a partir de R$19,90. E na Semana delas, a Mega tem tudo o que elas adoram e muito mais. E olha, então para você conferir o que nós estamos falando aqui da Mega Calçados, é muito simples, é só você ir lá, corre para a Mega Calçados e aproveite. Fica lá na Rua do Comércio, você já entrando ali na Rua do Comércio, fica bem no comecinho do lado direito, você vai ver a fachada linda da Mega Calçados, preto com dourado, vai entrar na loja que é grande, confortável, climatizada, e fazer as suas compras tendo muitos descontos. E se disser que viu o recado no Barra Pesada, o desconto vai ser mais especial ainda. Mega Calçados, corra e aproveite as promoções. Obrigado, Dani. Vamos fazer uma pausa no Barra Pesada. No próximo bloco, você vai ver que um colono foi encontrado morto dentro de uma rede na zona rural aqui de Parauapebas. E você vai ver também que 14 detentos fugiram do crama em Marabá na tarde de domingo. Desses 14, 5 já foram recapturados. Agora, meio-dia e 13 minutos, já voltamos com o seu Barra Pesada. A informação de que havia tido uma fuga no crama, nós deslocamos duas guarnições para lá para fazer a veriguação de como havia sido e tentar recapturar o máximo possível de presos que tenham empreendido fuga. Já voltamos com o seu Barra Pesada, deixando você muito bem formado. Isso aí, uma excelente terça-feira para todo mundo. Vamos falar de promoção? Seu Paraíba está com uma semana especialmente, na verdade, um mês todo, dedicado às mulheres, com várias promoções para elas. Confira o recado do seu Armazém Paraíba. Sucesso em qualquer lugar. Parabéns, mulheres, pelo seu dia. E é claro que o Armazém Paraíba preparou uma semana inteira de ofertas para você. Conjunto Mondial com prancha alisadora, escova modeladora, secador de cabelo e acompanhe um pente por apenas R$19,90 mensais no crediário próprio. Escova alisadora Mondial com painel digital e cabo giratório. Só mensais de R$29,90 no crediário próprio. Semana da Mulher Armazém Paraíba. Sucesso em qualquer lugar. Elas merecem, não é verdade? É claro que além dessas ofertas, tem outras que você vai encontrar lá no seu Paraíba para falar mais dessas ofertas, especialmente para as mulheres. Está aqui o nosso amigo Ronieri, gerente do Paraíba. Ronieri, boa tarde. Conta tudo para a gente. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, para o Apebs e região. É isso mesmo. Além dessas ofertas, o Armazém Paraíba conta com muita mais novidade. Por exemplo, muitas novidades no departamento de calçados, várias sandálias lindas, uma mais linda que a outra. Você também tem aquele sapatênis feminino, tem aquele tênis feminino da Marca Olimpos, tem aquela bolsa feminina. Quer comprar o presente da mulher da sua vida? Vá no Armazém Paraíba. Quer comprar aquela blusa muito bacana, aquela calça jeans, aquele vestido longo, ou vestido curto, aquela mini saia, aquele shortinho? Enfim, vá no Armazém Paraíba, meu amigo, porque lá tem as melhores opções em calçada e confecções para você presentear a mulher especial da sua vida. Todo mundo tem uma mulher especial na sua família, na sua vida, enfim. E o local mais certo tem o Armazém Paraíba, que lhe proporciona com várias opções para você presentear. Também temos tecnologia, celulares com os melhores preços, smartphone a partir de R$199,00, com um ano de garantia, um celular muito bacana para você também presentear. Setor de imóveis elétricos, aí é que tem novidade. Não perdemos o negócio para ninguém. Enfim, quer presentear, vá no Armazém Paraíba, lá você vai encontrar chapinha, você vai encontrar escova, secador, entre outras ofertas que só o Armazém Paraíba tem, com um plano super facilitado. Não perca tempo, no Dia da Mulher, durante toda essa semana, vá no Armazém Paraíba, que com certeza você vai fazer um bom negócio. Não vai deixar a mulher da sua vida reclamando, que você passou a data em branco, passou a semana, não deu uma de esquecido. Lembre que o Armazém Paraíba tem o que você precisa, os melhores preços, os melhores planos e, lógico, o que tem de melhor e o melhor atendimento de Parauapebas. Armazém Paraíba esperando você na Semana da Mulher, uma programação toda especial. Eu espero você lá. Parauapebas região, nos quatro cantos da cidade, visite nós que com certeza você vai fazer um bom negócio. Valeu, Ronyera. Até aí uma semana dedicada para as mulheres lá no Paraíba. Aproveite essas promoções. Ah, bom demais. O mês inteiro, então, dedicado aí para nós mulheres lá no Armazém Paraíba. Corra e aproveite. Vamos seguindo com o nosso Barra Pesada e agora você vai ver que um colono de 34 anos foi encontrado morto dentro de uma rede. O homem foi executado a tiros e o que chama a atenção dos policiais é que ele ainda teve uma tatuagem da perna raspada com uma faca. Pois é, o crime ainda está cercado de mistérios. Aconteceu na região das Três Voltas, zona rural de Parauapebas, a cerca de 40 quilômetros aqui do centro da cidade. Confira a reportagem. A vítima foi Almir Pereira da Silva, de 34 anos. Ele foi encontrado morto na manhã do último sábado dentro de uma rede no interior da casa onde morava, na região das Três Voltas, zona rural de Parauapebas, que fica a cerca de 40 quilômetros do centro da cidade. Com base nos levantamentos realizados pela polícia civil, a vítima foi morta com um tiro na cabeça, que teria sido disparado de uma espingarda. Ainda segundo informações, o homem que dormia em uma rede teve uma tatuagem retirada com faca. A polícia investiga se é ou não a participação de um jovem que morava na casa da vítima há pelo menos dois anos e que teria desaparecido após o ocorrido. Ainda de acordo com a polícia, a vítima já havia sido presa, acusada de violência doméstica e furto. Muito estranho esse crime, né? Claro, como a gente acabou de acompanhar, na reportagem a polícia já está investigando, fazendo aí os levantamentos necessários para chegar no autor ou nos autores deste crime, que inclusive teve requintes de crueldade. Pois é, uma situação bem difícil aí. Se você mora aí na zona rural, viu alguma coisa, se você puder ajudar a polícia, sempre em contato com a delegacia local ou no disco de denúncia. Isso é importante para ajudar aí, desvendar esse mistério dessa morte aí, de forma cruel, esse colôno acabou sendo morto. A gente vai continuar falando de polícia, agora vamos trazer informação do município de Marabá. No último domingo, 14 detentos regional fugiram lá da penitenciária Mariana Antunes. Eles fugiram através de um túnel que cavaram, dando acesso à área externa das celas. E de acordo com a polícia, dos 14 foragidos, 5 já foram recapturados. Vamos acompanhar. 14 detentos do Centro Regional de Recuperação Agrícola Mariano Antunes fugiram por um túnel que cavaram, dando acesso ao solário, área de sol do Bloco B. Nós recebemos ontem, em volta das 15h30, a informação de que havia tido uma fuga no cramo. Nós deslocamos duas guarnições para lá para fazer a verificação de como havia sido e tentar recapturar o máximo possível de presos que tenham empreendido fuga. Ao chegar, nós verificamos que havia um túnel próximo ao muro. De acordo com a polícia, cinco detentos já foram recapturados. E nós conseguimos recapturar aí dois presos que estavam do lado de fora, juntamente com a guarnição de serviço que faz a segurança externa do cramo, a guarnição de serviço da polícia militar que faz a segurança externa, e quatro, não, três ainda estavam lá na parte do semiaberto. Eles haviam fugido do fechado para o semiaberto. Ainda estavam no interior do complexo. E os outros dois estavam lá de fora. Nós fizemos o apoio para a Suzipo, para que a Suzipo fizesse a contagem da quantidade de presos que ainda havia no pavilhão. E eles conseguiram constatar que haviam fugido, além desses cinco, nove internos. Isso, um total de 14. Nove nós não conseguimos recuperar, cinco nós conseguimos recuperar. Estes são os que estão foragidos. Juscelino Conceição de Souza, José Newton Alves de Souza, Ogéis Moura de Souza, Marcelo Mota dos Santos, Marlisson de Souza Serino, Josiel de Moura Souza, Cleomar Batista da Costa, Tiago Lima da Silva e Aione do Nascimento. A polícia conta com o apoio da população, usando 190 ou diz que denúncia, para recapturar os foragidos. Para que a população entre em contato com 190, em contato com o diz que denúncia, para que a polícia militar, juntamente com a população, possa fazer com que esses nove que estão na rua possam voltar para o local de onde eles não deveriam sair, que é o presídio. E para esse trabalho ser realizado, com certeza, a população precisa ajudar, precisa repassar as informações necessárias, até porque aconteceu em Marabá, mas os foragidos podem se deslocar para outros municípios, circunvizinhos, e é aí que entra a colaboração da população. Mas chama a atenção a quantidade de fugas que acontecem no crama, né, Kélos? É, falta segurança, né? Falta mais segurança, falta investimento, na verdade, na segurança pública, e não seria diferente investimentos também no setor penitenciário, que está falido há muito tempo, sabe disso, sobre carregado, detentos estão lá, onde tem vaga para 50, tem 200, 300, estão faltando fazer uma reformulação de investimento para que esse tipo de coisa não ocorra. Segurança é fundamental também para os detentos. É, pois é, o que não é muito diferente aqui de Parauapebas. Felizmente. Bom, agora nós vamos falar sobre o assunto da comunidade, porque serviços de pavimentação asfáltica estão sendo realizados em vários pontos da cidade. Bairros Tropical e Palmares são algumas das localidades beneficiadas com a ação. Acompanhe. Mesmo com a dificuldade encontrada em razão das chuvas, a Prefeitura de Parauapebas mantém acelerado o ritmo das obras no bairro Tropical. Moradores da Rua Jatobá comemoram as melhorias na via pública. Está certo. Agora, só que tem muito a fazer aqui, viu? Tem muitas ruas ruins aí, pra dentro. Mas, desse jeito aqui está bom, ficar ajeitando tudo assim, está bom. Muitas ruas ainda para arrumar, mas as coisas têm que ser devagar mesmo. Mas está bom, está ficando bom. O serviço está bom, aprovado. As obras na via pública iniciaram no mês de janeiro, com serviço de terraplanagem. Após a implantação da pavimentação, será construído meio fio. O serviço aqui no Tropical está sendo executado de uma maneira relativa aí, muito boa. Não está mais adiantado por causa da chuva. A chuva tem castigado muito. Mas a gente está trabalhando aí, dia a dia, pra que possamos concluir o mais rápido possível essas ruas aqui, pra que a população venha a ganhar com isso, né, cara? Tem sofrido demais aí, esse tanto tempo aí, com lama, com chuva. Terminamos o pavimento dessa rua. Para o técnico, em eletrônica, as condições de trafegabilidade começaram a melhorar. Segundo o seu evaristo, a procura pelo serviço em seu estabelecimento comercial, localizado na avenida, cresceu bastante após a execução da obra na via pública. Aqui não passava nem bicicleta, até moda atolava ali em cima. E não tinha movimento nenhum, agora ficou 100%. Ficou bom o trabalho. E agora, o que você tem a falar sobre os serviços que estão sendo realizados aqui? Muito bom. Isso é excelente o serviço. Além do bairro tropical, estão passando por obras de pavimentação asfáltica os bairros Casas Populares 2, Caetanópolis, Bela Vista, Parque das Nações, São Lucas 2, Liberdade e aqui, na Palmares Sul. Na rua Manaus, os trabalhos seguem intensos. E a comunidade sente-se feliz, pois esperaram anos pela melhoria na rua. Nós vemos aqui a empresa, por sua vez, fazendo seu trabalho. E a gente fica muito feliz, porque a gente tem consciência plena de que isso é melhoria para a nossa comunidade, para a nossa rua. Palmares hoje a gente retornou, já teve algumas bacanas que já desceu para lá. Eu vou terminar de retocar isso aqui e vou dar continuidade a Palmares, certo? Até porque a população está ansiosa, esperando que a gente chegue lá para executar aquela obra, para ficar melhor para eles. Apesar do período chuvoso, a prefeitura, por meio da CEMOB, mantém acelerado o ritmo das obras. Que bom, então, que esses trabalhos já começam a ser realizados, mesmo com um pouco da demora, em virtude das chuvas, mas é bom saber que a população já começa a ter os seus pedidos atendidos. Melhor ainda saber que esses serviços estão sendo levados para a zona rural da cidade. A gente sabe que é um pedido antigo, já mostramos várias situações aqui, envolvendo as comunidades mais próximas aqui, a Palmares Sul, Palmares 1 também, enfim, as comunidades que precisam também, até porque lá é Pará o Apebas, lá tem pessoas que pagam impostos e precisam aí de serviços de essenciais, no caso, está sendo levado. Parabéns a todos que estão envolvidos também nesse processo. Isso mesmo. Agora um recado para você que está em casa aí. Clínica de Olhos Brasília, cuidar da visão é importante. Confira o recado, então, da Clínica de Olhos Brasília. A visão é um dos sentidos mais importantes do corpo humano, por isso deve ser tratado com muito cuidado. Clínica de Olhos Brasília, estamos preparados para atender você, o máximo em tecnologia e segurança para os seus olhos. Aqui você pode contar com profissionais especializados na área da oftalmologia. Realizamos consultas de vistas computadorizados. Agende sua consulta pelos telefones. 3356-1210, 3356-1430, 99167-4262 e 98142-7272. Clínica de Olhos Brasília, em dois endereços. Rua Marabá, Bairro da Paz, número 94 e Rua do Comércio, número 38, Bairro Rio Verde. Clínica de Olhos Brasília. Então é isso, não perca tempo, que tal você entrar em contato, então, já com a equipe da Clínica de Olhos Brasília, dois endereços na Rua do Comércio também, lá na Rua Marabá. Os telefones aparecem aí no seu televisor, anota com calma e vamos fazer uma avaliação dessa visão. Visão é coisa séria, você vai cuidar na Clínica de Olhos Brasília. Agora estamos de meio dia 30 minutos, vamos fazer mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações no seu Barra Pesada, jornalismo em primeiro lugar. Também de volta com o nosso Barra Pesada, vamos fazer aqui a utilidade pública da N. Olha só, encontra-se aqui na portaria da RBA TV, a carteira de habilitação de João Carlos Bazarra. Gui, acho que é isso. É isso mesmo. Então se você conhece aí... É Juan Carlos Bazarra. Pois é, se você conhece o mesmo, está aqui a carteira de habilitação dele na recepção da RBA TV. Isso, e tem outra informação de utilidade pública, atenção, você... Se tiver alguma informação desse veículo, ele foi roubado ontem, é uma moto Titã, Titã 125 da cor vermelha metalizada. Ela foi roubada ontem ali das mediações do parque na PA 275. Então se alguém tiver alguma informação do veículo, entre em contato através do 991410191. Ajudem aí o proprietário a localizar este veículo que foi roubado ontem ali próximo do parque. E os documentos pessoais foram encontrados e estão aqui na portaria da RBA TV. Atenção aos nomes, você aí que perdeu o seu documento. Poliana Alves da Silva, Yasmin Alves Breno, Jackson Lima Alencar, Dioci Dias Alencar e Daiane Priscila Carvalho Moraes. Os documentos pessoais dessas pessoas aqui estão na portaria aqui da RBA TV. Então por favor, pode vir buscar. É isso aí, se você perdeu algum documento, passa com a gente aqui, de repente você pode encontrar aqui na nossa recepção. Ou se de repente você achou na rua um documento que não é seu, é pessoal, é de alguém, você traz para a gente divulgar também aqui no nosso Barra Pesado. Para mudar de assunto, falar aí de promoções, novidades da Ponto 1 Celulares, a sua primeira opção. Misael está de volta e quando ele volta aqui no nosso Barra Pesado e traz novidade, Misael, conta para a gente. Boa tarde. Boa tarde, Kelvin. Boa tarde, Daiane. Meus amigos telespectadores, estou de volta aqui mais uma vez trazendo as ofertas da Ponto 1 Celulares lá na Rua do Comércio, número 102 e número 115, três lojas aí para melhor atender você. Vamos falar de tecnologia? Falar de coisa boa. Hoje na promoção você encontra o lindo aparelho de celular J5 Prime de 32 GB de memória, com flash na câmera frontal, flash na câmera traseira, na oferta de R$ 849,99 à vista, com a capinha e a película de brinde. Aparelhos Moto C da Motorola, Android já de 7.0, para você que gosta de processador muito mais, bem rápido, olha, chegou a hora de você economizar. Sabe por quanto? R$ 449,99. Gente, para você que não pode gastar muito e quer um aparelho top, espetacular, chegou a hora de você economizar celulares a partir de R$ 249,99, completo com Facebook, WhatsApp, completo para você. E a melhor assistência técnica do sul do Pará, com peças originais, garantia, facilidade para você e a maior agilidade do mercado. E entregamos o seu aparelho em até 20 minutos. Quer promoção? Corre para a Ponto 1 Celulares, sua primeira opção. Valeu, meu amigo Misael. Um abraço para todo mundo lá. Misael, sempre bem-vindo aqui no nosso Barra Pesada. Aproveite essas promoções que você vai encontrar na Ponto 1 Celulares. Estamos agora de meio-dia, 37 minutos. Vamos seguir com a reportagem. Olha só, a farinha vem apresentando queda no preço, o que mostra uma pesquisa realizada pelo Diese. Parece que está R$ 1,00 mais barato. Confira na reportagem. Ela é indispensável na mesa da maioria dos paraenses. Tem gente que não abre mão. E se não tiver no almoço ou jantar, a refeição fica incompleta. Me refiro a ela, a farinha nossa de cada dia. Para mim, se não tiver farinha, almoço e janto, então o meu almoço não fica completo. E não tem essa. Eu sou paraense, eu sei qual é o tipo de farinha boa e farinha ruim. Há poucos meses, o consumo do produto caiu. Isso se deu por conta dos altos preços. Ano passado, o derivado da mandioca estava sendo comercializado a R$ 7,12 o quilo. Segundo a estimativa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o valor pago pela farinha em janeiro deste ano está R$ 1,00 mais barato do que no mesmo período do ano passado. O estudo ainda mostra que durante os 12 meses de 2017, foi de centavos em centavos que o produto chegou ao preço que está. Para os feirantes do Centro de Abastecimento de Parauapebas, as vendas estão boas. O preço da farinha baixou muito. Sabe por quê? Porque tem mais vendedor de farinha de atacado, a concorrência aumentou e por isso nós baixamos a farinha para nós vender mais. Com poucas variações em janeiro deste ano, o preço praticado médio está em R$ 6,14, um recuo de 32% em comparação a 2017. Aqui em Parauapebas, a farinha mais barata pode ser encontrada a até R$ 5,00 o quilo. Os principais produtores do produto no estado são os municípios de Capanema, Castanhal e Bragança. Aqui nessa fábrica de farinha, localizada na Palmares 2, são produzidos cerca de 500 quilos do produto por dia. A gente agenda, por exemplo, eu sou sócio, mas eu tenho que agendar para fazer a farinha. Aí eu arranquei mandioca treinante ontem, arranquei ontem, aí eu vou terminar de resumir essa farinhada segunda-feira. Sábado agora já tem outro arrancando, segunda-feira tem outro arrancando. É assim, daqui para frente nós queremos levar assim, todo dia vai ter farinha, torrando farinha, todo dia. Nos anos anteriores, o alto valor da farinha se deu por fatores estruturais dentro da cadeia produtiva, até a fase da comercialização. O pessoal plantaram muita mandioca, eu acredito que a tendência é baixar mais, porque esse ano eles plantaram mais mandioca ainda, e a farinha que vende fora, como eu estou falando. Eu não sei qual é o custo lá, que eles chegam vendendo ela barata aqui, que impede de a gente vender no preço que é competitivo para a gente, porque você sabe que a gente tem um custo e a gente tem que vender uma coisa para tirar aquele custo que a gente teve para fazer. Ainda de acordo com o Diese, mesmo com a queda do valor do produto, o quilo da farinha ainda é considerado caro no Pará. Com o preço mais em conta, tem gente aproveitando para abastecer os potes de mantimentos da casa. Farinha de pulpa de qualidade a gente só encontra na feira, porque no supermercado é muito difícil você encontrar aquelas farinhas de pacote, né? Então a farinha de pulpa é muito boa, e como o preço abaixou, né? Eu vou levar, porque é uma delícia. Quem não gosta de farinha, hein? Realmente é indispensável aí na mesa dos brasileiros, né? É gostoso demais, aquela sequinha, crocante. Eita, coisa boa. Pois é, e que bom, né? Porque ano passado ficou alto o preço da farinha, esse ano também começou alto e agora um real a menos faz toda a diferença no orçamento. É verdade. É isso aí. Farinha barata é sinônimo também de fartura na mesa. Um recado para você agora também de promoções na sua Amamotos. Peças acessórias para você cuidar da sua motocicleta. Confira o recado da sua Amamotos com o meu amigo Zé do Bode. Amamotos, oito anos no mercado com várias promoções. Capacetes, pneus, baterias e retrovisores. Os preços estão baixinho, igual a nossa companheira aqui do lado, viu? Que transmissão a partir de R$ 39,99. Óleo a partir de R$ 9,99. Venha conferir as nossas promoções. Amamotos, em dois endereços, na Rua do Meio e na Rua Sol Poente. Então não perca tempo, anota aí o telefone para você entrar em contato. 3346-5541 na Rua do Meio e na Rua Sol Poente. São os endereços para você da sua Amamotos. Uma equipe preparada, qualificada para atender a sua motocicleta aqui na Amamotos. Confira lá então as promoções em peças e acessórios também. Amigo Zé do Bode, um grande abraço. Ontem eu ouvi no programa dele, mandou aí a Piriguete. Um abraço para a Daiane, dizendo que quando ela crescer, ela vai ser igual a Daiane. Poderosa. Eu gosto muito dos personagens do Zé do Bode. Ele é um humorista de mão cheia. Um abraço. É isso aí. Por falar em gostar, a gente gosta muito também desse cara que vai aparecer agora no seu televisor. Olha aí, Fabinho Helas. É ele que já está posicionado, já está pronto. A edição do Jogo Aberto de hoje já está prontinha. Ele vai contar para a gente o que vai ter de bom. É claro, no seu Jogo Aberto. Boa tarde, Fera. É verdade, Daiane Kels. Boa tarde para vocês que estão acompanhando o seu Barra Pesada. Hoje eu vou falar sobre a saída do atacante Maninho. O que aconteceu? O Maninho pediu para sair antes mesmo da viagem para Tucuruí, onde o time do PFC empatou contra o Galo Elétrico em 1x1. O Maninho caiu fora. Não se sabe o que aconteceu. Era um atacante que a torcida estava gostando, já que estava correspondendo quando era acionado. Ele sempre começava no banco, mas quando entrou em algumas partidas, resolveu a parada para o PFC. O time precisa vencer os dois jogos para não correr o risco de ser rebaixado para a segundinha do Campeonato Paranense. Vou falar do Paissandu Esporte Clube também. O papão que, você sabe, vai ter clássico domingo entre Reme e Paissandu. Só que a turma bicolor não quer papo com repapo por enquanto. Está focado o time do Paissandu no jogo contra o Santos pelas quartas de final da Copa Verde. Vai ser nessa próxima quinta-feira. E tem o Remo. O Remo chegou bem de Marabá. Viagem cansativa. O Remo não voltou de avião não, Kelvin. O Remo pegou a estrada. É verdade. 10 horas mais ou menos de viagem. O Remo já está na capital Belém. Apesar da vitória, o Givanido já falou. Quero reforços para o Leão começar bem o Campeonato Brasileiro da Série C. E também vou mostrar uma goleada histórica no futsal. O Schausse simplesmente atropelou no Bené Aguiar. Tudo isso e muito mais, claro, você vai conferir no seu jogo aberto para o PFC. Coladinho com vocês, Daiane Kervas com Barra Pesada. É isso aí. Bom programa para o Fabinho Helvas e companhia. Daqui a pouco tem jogo aberto. É isso aí. Você não pode perder. Agora, eu tenho uma dica para você. Atenção. Você fez a sua consulta, pegou a receita, precisa do medicamento. Então, corre para as drogarias Farmaben. Olha, são nove espalhadas pela cidade. Inclusive, está tendo promoções e ação especial para as mulheres. Veja o recado. Março é o mês da mulher que a drogaria Farmaben está repleta de novidades e muitas promoções. Confira. Sabonete íntimo Dermacidio 200ml, 16,99. Alicate Mundial Clássico, 14,99. Absorvente íntimo gel, triplação, 3,49. Leve 3 e pague 2. Desodorante Dove Aerosol, 9,99. Tenha em mãos o seu cartão Farmaben. Diz que a entrega é grátis. Diz que a entrega é grátis para você. E é claro, o seu cartão Farmaben e o vale-presente que você concorre toda semana fazendo as suas compras e preenchendo o seu cupom. Está tendo programação especial aí, inclusive, lá na Farmaben da Rua F. Hoje, para você ir lá, mulher, está tendo aferição de pressão, arterial, teste de glicemia e muito mais. E além de sorteios de brindes. Esse mês de março está sendo especial para você, mulher, que deve também ser cliente Farmaben para aproveitar. Corra e não fique de fora. O Barra Pesada vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Não sai daí. Meio dia e 49 minutos. Estamos de volta com o seu Barra Pesada. E onde quer que você esteja, está almoçando, está em casa ou no trabalho ligadinho no seu Barra Pesada, obrigada pela audiência. É isso aí. Você que está participando via WhatsApp, daqui a pouco tem sorteio para você aí de ingresso do projeto Adora Carajás 2018. Mas antes, um recado da sua Moda Mix. Com certeza, a sua moda, atenção mulherada, você também que tem a sua namorada, esposa, com presente para o Dia das Mulheres aqui na Moda Mix, que tem um recado para você. A Moda Mix está sempre inovando o seu mix de produtos. E é pensando em você, cliente, que estamos sempre atualizados com as últimas tendências de cada estação em moda masculina, feminina e infantil. Com preços e condições arrasadoras. E no clima de Parauapebas, que brindamos com você. Venha para cá e surpreenda-se. Moda Mix. Rio de Janeiro 83C. Rio Verde. Telefone 3356-0669. Muito bem, então não perca tempo e atenção. Para comemorar aí o mês da mulher, até dia 8 agora está acontecendo a promoção no desconto na Moda Mix. De 20% a 50% de desconto e você comprando no crediário tem até 30% de desconto. Não perca tempo, lá na Rua Rio de Janeiro você tem Moda Mix. Tudo na moda para você. Daí, hein? E olha, o CRAS do bairro Rio Verde deu início à programação oficial 2018. Durante a abertura dos trabalhos foi realizado o tradicional forró dos idosos. A nossa equipe esteve por lá e você confere agora. O Centro de Referência de Assistência Social do bairro Rio Verde mensalmente atende cerca de 400 pessoas. Entre os principais serviços estão os relacionados ao programa Bolsa Família e Cadastro Único. Um dos públicos atendidos são os idosos. Diariamente esse atendimento, nós atendemos em torno de 60 idosos por dia. Eles participam dos serviços, serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, onde tem oficinas de dança, de capoterapia, de desenho, de teatro. Eles participam dessas oficinas diariamente. Além dos outros serviços que estão vinculados ao CRAS, como a carteira de passe livre do idoso, o Cadastro Único, agendamento de BPC, os demais serviços inerentes ao idoso também são atendidos aqui no CRAS. Na manhã desta quinta-feira, foram abertas oficialmente as programações de 2018. Aqui no CRAS do Rio Verde, os idosos participam de diversas atividades. Entre elas, o artesanato, a dança, capoeira, teatro e o tradicional forró, que acontece nas manhãs de quinta-feira, aqui no Salão de Eventos da instituição. Sempre que a gente vai tocar, é uma alegria imensa de estar ali podendo animar a festa. Principalmente aqui no CRAS, que esse pessoal daqui, da boa idade, adora o nosso forró. O primeiro forró dos idosos do ano foi marcado por muita animação. Aqui, o que prevalece é a alegria. E nada de ficar parado nesse grupo da terceira idade. Melhor dizendo, a melhor idade. Bom demais da conta. Nossa senhora, porque esses dias você forró, eu aumentei 3 kg, criatura. Isso é bom para a saúde. Você gosta de dançar? Eu gosto de dançar. A loira do forró, como é conhecida entre os amigos, não parou um segundo. Ela não abre mão da dança entre os companheiros. E toda quinta-feira, marca presença no evento. Dona Josefa já estava com saudade de dançar no CRAS. Está muito bom, primeiro dia, mas está maravilhoso. Porque é o que eu gosto de fazer, dançar forró. Gosto também de outras atividades, mas forró está em primeiro lugar. Gosto muito. Fico muito feliz por estar encontrando com todo mundo de novo. O secretário municipal de assistência social comentou sobre o evento e da atenção da SEMAS ao idoso de Parauapebas. Esse forró que está sendo realizado hoje, o primeiro do ano, ele é algo muito gratificante para todos eles. Mostrando que o trabalho continua e nesse ano com certeza iremos fazer com que isso venha a crescer ainda mais. Eita forrózinho bom, né? Já é tradicional aí, é claro, que os idosos aqui de Parauapebas que fazem parte desse projeto já estavam ansiosos. Contando os dias para voltar os trabalhos e então volta aí as brincadeiras e o tradicional forró lá no CRAS do bairro Rio Verde. Bom, olha, agora eu vou dar a dica para você que quer trocar os seus óculos, está enjoado daquela armação que já está velhinha? Ótica Gold Vision. Além de armações uma mais linda que a outra, você vai encontrar outros produtos, as melhores marcas e os menores preços. Confira. Os caminhos de uma boa visão levam você a um só lugar. Ótica Gold Vision. Encontra aqui os mais lindos óculos, solares, armações, lentes de contato, estética e graduada. Lindos relógios e lindas bolsas. Na Gold Vision tem as grifes Aibam, Mormay, Emporio, Armani, Diesel, Lacoste, Vitor Hugo, Ana Hickman e muitas outras. Ótica Gold Vision. Viu aí? Ótica Gold Vision recriando sempre a visão perfeita. Rua do Comércio, bairro Rio Verde. Faça uma visita, não perca tempo. E confira o que nós estamos anunciando. Ótica Gold Vision. Obrigado, Denis. Estamos agora de meio-dia, 55 minutos. A nossa última reportagem vai mostrar que um grupo está fazendo uma boa ação aqui na cidade. Fundada a partir de um grupo criado nas redes sociais. O nome é Movimento na Rua, reúne todas as noites jovens de diversas igrejas. A gente vai acompanhar, conhecer um pouco como é esse projeto bacana de jovens. Tudo começou a partir de um grupo criado nas redes sociais. E quem diria, hoje já está se tornando muito popular entre os jovens de diversas denominações evangélicas de Parauapebas. Trata-se do movimento Mistura na Rua. A gente já vai completar dois anos. A gente começou em setembro de 2016. Que foi um período de depressão, digamos assim, que eu passei e que eu estava necessitando de amigos. Então eu convidei alguns amigos de outro WhatsApp mesmo, para criar um grupo. E no início ele se chamava Mistura Gospel, mas com o tempo ele foi crescendo. E a necessidade de essa galera se juntar para uns conhecerem o outro e tudo mais. Além do novo nome, o movimento agora é realizado na Concha Acústica, no bairro Cidade Nova. Pela rede social mesmo, a gente criou página no Instagram, página no Facebook, página no YouTube. E por aí a gente foi crescendo com essa divulgação. E por essas páginas a gente propagava o evangelho, a gente usava desse meio para estudar também a palavra. E por aí vai. Para estes jovens, conhecer o movimento foi muito bom. Eles contam como isso aconteceu. Conheci através das redes sociais, tinha alguns amigos que eram da minha igreja. E aí eles já participavam do movimento. Daí eu conheci o Jorge e tomei cada vez mais gosto pelo projeto. Porque a nossa intenção não é só divulgar o amor de Jesus para as pessoas, sem levantar a placa de igreja. Tanto que o nome do projeto é a Mistura mesmo. Porque a gente mistura pessoas de diversas igrejas, diversas religiões diferentes. Conheci através dos amigos que já participavam e sempre falavam. Então eu tive curiosidade também de conhecer esse projeto. E para mim foi um prazer ter conhecido porque é maravilhoso. Já Vinícius participa das noites de adoração usando instrumentos musicais. Já faz um tempo que eu conheço o Jorge, que é o ideal do grupo. E nós somos da mesma igreja. E ele me fez um convite de... Na verdade eu me ofereci para tocar aqui com ele, ministrar louvores. Porque a gente não vem só para tocar. A gente vem para ministrar louvores, atrair a glória de Deus. E aí depois de um tempo a gente foi chamando outros músicos para vir tocar aqui também. Como o Luiz que está na bateria, como o Matheus que toca guitarra, que é de outra igreja também. Aqui nós temos músicos de várias igrejas. O principal objetivo do movimento é levar a palavra de Deus através da união das denominações evangélicas de Paramapebas. A gente quer apresentar Jesus, não uma igreja, uma denominação. Mas em Jesus, somente o amor de Jesus pode transformar o coração de alguém. Fica o convite. Participe você também do movimento Mistura na Rua. Essa galera toda aqui, ela é a igreja do Senhor Jesus. Então venha você também todas as segundas-feiras, às 19h30, a gente vai estar aqui na Concha Acústica. Fazendo essa reunião e essa celebração ao nosso Deus. Vendo Mistura na Rua! Bacana o evento de jovem aí, falando de Deus, interagindo. Que legal. Boa sorte no projeto aí. Todo mundo já está convidado para a próxima edição. Por falar em louvor, em música, vamos para o nosso sorteio? Sim, você que participou hoje, que está concorrendo aí a ingressos para mais uma edição do Adora Carajás. Vamos conhecer o sortudo ou a sortuda do primeiro ingresso. Final do telefone 8349 Antônio Ribeiro, do bairro Cidade Jardim. Faturou ingresso para o show da Gabriela Rocha, no dia 9, agora já. Vamos processar outro sorteio, por gentileza. Agora é o ingresso aí para o show do Sonho e Louvor. Adora Carajás 2018, final de semana, todo mundo convidado. Final do telefone 6858 Andressa Gonçalves, do bairro Caetanópolis. Os ingressos estão na nossa recepção, já aguardando os ganhadores. Parabéns, então, aos ganhadores. Tem sorteio ainda, que é você amanhã? Amanhã tem, então. Amanhã, né? Amanhã tem. Amanhã tem mais. Então, quem não ganhou, continua concorrendo para amanhã. Mais ingressos. Agora eu quero mostrar essa blusinha linda que eu estou usando hoje, Andrés. Só dá uma fechada nesses detalhes. Gente, olha esses detalhes aqui. Olha isso. Vem com essa... Olha, é como se fosse uma correntinha. Olha que coisa linda. Tá bonito mesmo. Um pingentinho. E essas blusinhas são todas trabalhadas na renda, no grip. Gente, tá linda demais. Então, corre lá para Adonai, que fica na Avenida Bartolomeu, no bairro Betânia. Tem coleção nova, tem novos looks, tem de todas as cores, de todas as estampas, modelos. Você vai ficar linda. Vai valorizar as curvas do seu corpo. Tem moda masculina e infantil também. É isso aí. Então, é passar lá e conferir. Olha, se você, de repente, perdeu o nosso Barra Pesada, tá afim de assistir o programa, Ah, não consegui, tava trabalhando, o nosso canal no YouTube está à sua disposição, Barra Pesada Paraba Pebras. Você tem que se inscrever lá no nosso canal. Ele tá só crescendo o número de inscritos lá no nosso canal. E se você ainda não é inscrito, corra e acompanhe a gente também no YouTube. E se você quiser anunciar com a gente na RBA TV, nós temos uma vasta programação pra você aí de casa. Você que tem aí o seu comércio, a sua empresa. Joga aberto, tem o Barra Pesada, Jornal RBA, tem o RBA Show. Isso, anunciei com a gente, a sua marca, o seu produto, porque a gente sempre preza pela credibilidade, imparcialidade. Então, anunciei com a gente, entre em contato. É isso aí. Terminou o nosso Barra Pesada, edição desta terça-feira. Mais informações você vai ter no Jornal RBA, as 10 para as 7, com o Marcelo Duarte. É, você vai ficar agora com ele, o Fera do Esporte, do Jogo Aberto, Paraba Pebras. E amanhã, meio-dia, se Deus quiser, estaremos de volta. É isso aí, gente. Beijo. Uma excelente tarde, até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.